Itarema, serará o varão ao pescador, né? O palista, Deus abençoe a vida dele, a sua esposa irmã Eunice, as suas filhas, a Sara, a Jamile e também ao Gessé e quem mais aqui? Eu estou sem óculos hoje, irmãos. Tá difícil de enxergar, mas toda a família deles lá, um grande abraço lá na cidade de Itarema.